Vimos no bloco anterior que há sim no Brasil todos os elementos para que possamos fazer a avaliação técnica, científica do Estatuto do Desarmamento em contraposição àquela projeção que é utilizada para defender essa lei, essa norma, essas disciplinas restritivas da possibilidade de acesso do cidadão brasileiro às armas de fogo. Vimos, eu disse aqui no bloco anterior, que temos registros consolidados no DataSuis até o ano de 2016. Temos então basicamente que comparar o intervalo posterior ao Estatuto do Desarmamento com o intervalo igual período anterior ao Estatuto. E isso é facilmente obtido lá no banco de dados do DataSuis. Então, no período de 1991 até 2003, 13 anos antes do Estatuto do Desarmamento, foram registradas no Brasil 517.577 mortes intencionais, ou seja, homicídios. E dessas mortes, 323.279 praticadas com arma de fogo, o que representa um percentual de uso de armas de fogo de 62,46% dos homicídios. Já no período posterior ao Estatuto, 2004 a 2016, nós tivemos nada menos que 690.912 mortes intencionais no Brasil, das quais 491.996 com emprego de arma de fogo, o que resulta no percentual de 71,21% dos homicídios praticados com uso de arma de fogo. Nós tivemos uma variação de 62,46% para 71,21%. Um aumento de 8,75 pontos percentuais ou um incremento no comparativo entre as duas realidades de 14%. Isso é o que nos mostram os indicadores oficiais. Nós temos um registro oficial no Brasil, que é claro, depois do Estatuto do Desarmamento, os homicídios com arma de fogo aumentaram 14% na proporção do total de homicídios, que é o nosso parâmetro basilar de análise. É a nossa matriz de análise dessa legislação. Então, nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão, a não ser a de que temos no Brasil um experimento desarmamentista e que esse experimento empiricamente nos conduz à conclusão de que ele foi um absoluto fracasso. Não há, no âmbito da segurança pública, absolutamente nenhum efeito positivo produzido pelo Estatuto do Desarmamento. Todos os indicadores que nós temos oficialmente disponíveis mostram isso de modo muito claro. Por que que isso, então, acontece? Como se explicar isso? E aqui nós vamos entrar num ponto importantíssimo. Precisamos inicialmente entender o que é que determina um indivíduo a cometer um crime. O que é que está por trás da prática delitiva de alguém. Uma ponderação. Ele faz uma ponderação entre o benefício que ele pode ter com sua ação criminosa e o risco a que ele está sujeito ao agir daquela maneira. Se essa ponderação resulta num risco maior do que o benefício, ele se sente inibido em atuar criminalmente. Se o inverso se estabelece, ele se sente incentivado a agir de modo ilícito. Ele não se sente inibido com algum temor de agir daquela forma. Qual é, na lição clássica de direito penal, remontando lá desde César de Becaria, o primeiro elemento inibidor do ímpeto criminal? A certeza da punição. É ali que se estabelece o primeiro freio ao indivíduo propinço à prática de um crime. Se ele vai cometer um crime e ele sabe que ele vai ser punido por aquilo, ele pondera os seus riscos em relação aos benefícios e não age criminalmente. É mais importante, inclusive, nessa lição clássica, a certeza da punição do que a gravidade dela. Nós nem chegaremos a discutir se uma pena é suficientemente rígida ou não. Não é nem necessário entrar nessa discussão. O primeiro elemento é a certeza da punição. A partir da efetiva incursão no indivíduo do medo de ser punido, seja lá de que forma for, se estabelece o primeiro freio ao ímpeto criminal. E nós temos no Brasil, infelizmente, uma nação estruturada com o inverso disso. Se os senhores viram nas outras aulas que compõem este curso, apresentadas de forma magistral aqui pelos demais professores, nós nos firmamos como uma nação da impunidade. Esclarecemos muito pouco dos nossos crimes e punimos ainda menos em relação ao seu total, ao quantitativo total de crimes que nós temos. A punição no Brasil é muito pouca e, como nação de impunidade, nós não temos o primeiro elemento clássico de inibição do ímpeto criminal. Nós não temos o receio da punição. E o que faz o desarmamento? Retira o segundo elemento de inibição do ímpeto criminal, que é o receio da ação da vítima. Se o indivíduo não teme o Estado, ele não teme ser punido. Ele precisa temer a reação, o que aquela vítima vai fazer para contrapor a sua investida criminosa, de modo a que ele ache que aquela reação pode lhe causar um dano. E aí sim, ele vai se ver inibido em praticar aquele dano que ele pretende. O desarmamento retira esse segundo elemento. Temos, então, uma nação em que o indivíduo não teme ser punido pelo Estado, não teme a reação da vítima porque ela não pode reagir. Ela passou a ser presa fácil do criminoso. Reflexo disso, claro, mostrado em todos os telejornais que nós podemos acompanhar diariamente arrastões. Existe algum crime mais emblemático da facilidade de ação do criminoso do que o arrastão? Ele investe sobre uma coletividade de pessoas que outrora representavam um risco imenso à sua ação, porque ali alguém podia reagir. Então, o que antes era risco, hoje é um conjunto de presas. Desarmados, os cidadãos em conjunto não passam de um conjunto de vítimas. É uma ação fácil do criminoso para adquirir com a sua ação um ganho até muito maior. Ele não tem receio de que alguém ali faça alguma coisa e ele não tem receio de ser punido. A consequência jamais poderia ser outra. Nos tornamos uma nação verdadeiramente do império do crime. Não é por outra razão que nós temos aí já superada a marca de 60 mil homicídios ao ano e mais de um milhão, quase dois milhões de crimes patrimoniais apenas registrados oficialmente. Fora aqueles inúmeros que não são objeto de registro. Diante de um quadro desse, então, fica óbvio, natural, se questionar por que se insiste no desarmamento. O que é que justifica a manutenção dessa legislação. E aqui nós entramos já na fase de fechamento da nossa análise, que é justamente a abordagem, a conclusão de que o que justifica a manutenção do experimento desarmamentista brasileiro é pura e simplesmente o seu viés ideológico.